A criação do CAL é uma grande oportunidade para esse esforço de atualização. Em respostas às mudanças sociais ocorridas a partir de 1933, depois de quase um século de prática profissional regulamentada, chegou o momento de um esforço de atualização. Os campos de atuação profissional dos arquitetos nos quais tivemos participação passaram por evidentes mudanças, mudanças muito importantes. Há sobreposições entre elas e crescentes interfaces com profissionais de outras áreas. São questões sobre as quais valeria a pena dialogarmos. Nossas áreas de atuação e interesse profissional exigem essa atenção. A situação da arquitetura e do urbanismo, a partir da Segunda Guerra Mundial, já não era a mesma naquele tempo da fase anterior, dos anos 20 e, sobretudo, de 30 a 45. Essas questões ficaram congeladas, não creia, não confia. Por décadas, agora com o Conselho, elas podem vir à tona com clareza. E aí Obrigado.